Nazaré, motoristas enfrentam fila quilométrica na BA-001. Inscreva no canal e ative o sininho, o canal TV Naz agradece. Quem saiu da ilha de Itaparica sentido Santo Antônio de Jesus na tarde deste domingo, 15, enfrentou uma fila quilométrica nas imediações de Nazaré, na BA-001. Os motoristas tiveram que esperar por um longo tempo até chegar no semáforo de Nazaré, onde o trânsito começou a fluir. Nas redes sociais os internautas reagiram sem surpresa, já que o problema acontece quase todo final de semana. Alguns atribuem que a responsabilidade é da Prefeitura de Nazaré que, segundo os internautas, o órgão não muda o tempo do semáforo durante os finais de semana. Os internautas ainda solicitam intervenção dos órgãos municipais e estaduais. Deixe seu like e obrigado!